Se a gente soubesse o peso que tem as palavras, a gente daria mais valor para o silêncio. A palavra, ela traz um peso e traz um retorno. Jesus diz em Mateus 12, 36, que toda palavra ociosa que os homens disserem, eles iam de prestar conta no dia do juízo, pelas suas palavras serão justificados e pelas suas palavras serão condenados. Em Provérbio 13, 3, diz que aquele que preserva a sua boca tem conservação na sua alma, porém aquele que muito abre tem perturbação na sua alma. Em Provérbio 17, 28, diz que até o tolo, quando ele se cala, se passa para o sábio e inteligente. Deus dá tanta importância para o silêncio que usa como resposta. Já a gente gosta de jogar, conversa fora.